Olá, sejam bem-vindos a este direto. O que vamos fazer é mostrar em direto aqui uma ferramenta muito interessante do Photoshop em que conseguimos ter a possibilidade de responder se achamos que esta imagem, se ela é real ou se ela é trabalhada no Photoshop. Então vamos ter aqui várias imagens, neste caso são 25 imagens. Este quiz foi feito na comemoração dos 25 anos do Photoshop. Neste momento, em 2017, o Photoshop já tem 27 anos. Ainda assim, é um quiz interessante porque mostra várias imagens publicadas por diversos utilizadores e vocês podem testar a vossa atenção se acham que é real ou se é Photoshop. Então, temos aqui a primeira imagem e eu vou achar que ela é Photoshop. O que é que acham? Acham que é real ou acham que é Photoshop? Acho que é Photoshop. Ok, é Photoshop. E agora tenho aqui uma outra imagem, aqui de uma menina que aparentemente está debaixo do mar. Enfim, isto pode ser uma montagem de facto ou pode haver aqui alguma composição de imagem. Eu vou dizer que ela é real. Ok? Boa. Esta aqui, bem, quase certeza que isto é Photoshop porque estamos a ver aqui o espelho. Portanto, estamos a ver aqui um espelho. Portanto, quase certeza que é Photoshop. Ok? Photoshop. Esta aqui... Ora bem, isto pode ter sido feito com algum tipo de efeitos especiais. Ah, mas este é Photoshop. Ok, aqui o candeeiro, o cão, parece gelo. Não, Photoshop. Não, real? Ok, esta está boa. Ainda gostava de saber como é que fizeram aquela imagem. Esta aqui, eu diria que é real, que isto se calhar na China, está aqui um chinês pendurado num contentor, que alguém subiu com umas escadas ou alguém colocou lá, mas eu diria que é real, seguramente. Sim. Agora, isto parece ser uma foto, parece que vai ser quase nos Açores. Assim, com uma piscina natural. Não, eu diria que é real, portanto, isto pode ter sido uma fotografia tirada com uma exposição maior. Ah, desculpa. Ah, eu queria fazer real. Enganei-me. Eu pensei real e cliquei em Photoshop. Esta aqui, eu diria que é real, portanto, também uma fotografia com uma exposição mais longa. Seria perfeitamente possível fazer esta fotografia. Ok, real. Esta aqui, à primeira vista, parece-me Photoshop. Alguém que está a subir do chão. Carada vários balões. Ah, Photoshop. Ok. É, Photoshop. Esta, eu diria que é real. Eu acho que já vi esta imagem circular na neta, ou uma parecida, portanto, estas costas são pintadas. O truque foi esse. Pintou as costas, tanto é que vimos aqui um bocadinho de pele lá embaixo. Portanto, eu diria que isto é real. Ok. Real. Ora, já respondi a 9 de 25 imagens. Esta aqui pode ser perfeitamente real, portanto, isto será um ferro que está a atravessar. Tem continuidade. Aqui não está a pegar no ferro naturalmente, portanto, real. Ok. Esta aqui, é bem possível que seja real também. Embora, talvez não seja fácil. Ok, era Photoshop. Esta aqui é real, portanto, alguém que está a saltar e que conseguiram enquadrar o frame perfeitamente nesta posição. Seria algo muito pouco provável, mas é possível. Depois, Photoshop. Esta imagem. Ok, portanto, isto parece ser o mar. E depois, aqui na área molhada, parece ser... Isto pode muito bem ser o chão. E, portanto, está a chegar a água do mar a um chão. Com alguma textura. Parece-me ser real. Ok. Aqui temos uma tartaruga a saltar e a apanhar um disco. E isto é Photoshop, não é? Claro. Esta não há grandes dúvidas. Esta pode muito bem ser real. Pode, sim. Uma fotografia real. Esta aqui também parece ser real. Não se vê as rodas, mas elas podem lá estar. Nas por baixo da sombra. Portanto, real. Não? Photoshop. Ok, como veem isto, Photoshop engana. Aqui um peixe a comer outro. Real. Não. Photoshop. Está boa esta. Aqui não seria fácil, mas seria possível tirar uma fotografia nestas condições. Ok. Perfeitamente possível tirar esta fotografia. Um camelo para um lado e um camelo para o outro. Ok. Esta imagem... Esta imagem... Hmm... Photoshop. Não estou a ver como é que poderiam fazer esta imagem sem ser Photoshop. Ok. Exato. Photoshop. Esta imagem é possível. Eu por acaso já vi alguns vídeos a fazer este tipo de habilidades que são incríveis. É possível. Agora ele parece-me estar a trincar a pala de trás. Isto já me parece impossível. Ou pouco provável. Mas vou arriscar. Real. Com muitas dúvidas. Ok. Pois. Photoshop. Aqui pode ser que alguém no deserto a saltar com o saco de cama que dobrou as pernas. Parece-me possível. Sim. Esta foto é boa demais. Para ser verdade. Mas ela é possível. Parece um quadro. É possível. Ok. Photoshop. Aqui não faço a mínima ideia do que é isto. Isto parece-me ser uma foto tirada a uma flor pintada ou murcha. Portanto, que está resseguida. Parece-me. Parece-me. Ok. Photoshop. E agora temos alguém a mergulhar na água gelada. Talvez do Pólo Norte. Sem nenhum tipo de proteção. Apenas com o papel. Não é impossível. Embora seja muito pouco provável. Ok. Bem. Falhei várias imagens. 25 a 25. Falhei várias imagens. Portanto. Como bem. Às vezes pensamos que é Photoshop. E não é. E às vezes. É Photoshop. E achamos que não. Pronto. Este é um desafio interessante. Que o Photoshop lançou há algum tempo atrás. E por isso lanço-vos o desafio. De fazer. Claro que vocês viram o vídeo todo. E fazer o desafio. É provável que vocês tenham memorizado as setas ou não. Mas até enfim. Intentem a responder aquilo que acham. Achem mais correto. É um desafio divertido. O Photoshop é realmente uma ferramenta incrível. Que podemos utilizar para tratar imagens. Ou seja, para as redes sociais. É possível compor vídeo. É possível fazer GIFs. Fazer Cinemagraphs. Fazer histórias. Para o Instagram. Por exemplo. Seja foto ou em vídeo. E reutilizar. É realmente uma ferramenta incrível. Existe uma versão de demonstração gratuita em 30 dias. Existe também uma versão. A versão CS2. Um bocadinho mais antiga. Que é grátis para sempre. Perfeitamente legal. E que pode ser utilizada. Quem quiser utilizar a versão paga. Existe o Creative Cloud. Ou só o Photoshop. Ou pelo menos o suite. De ferramentas para fotografia. Em que existe uma versão especial. Para estudantes. Ou para professores. Que é muito mais barata. E utilizo essa. Ou então. A versão normal para empresas. Que é um bocadinho mais cara. É interessante para quem utiliza. Com frequência. Esta suite. Também existe a aplicação mobile. Para Android e iOS. Naturalmente que é diferente. Com essas características. Nós temos oferta formativa nesta área. Seja formação online. Com certificação. Ou workshops presenciais. Podem ver mais informações. Ou links disponíveis no vídeo. É realmente uma ferramenta incrível. Para podermos produzir conteúdos. Que criam impacto. Junto da nossa audiência. Espero que tenham gostado deste vídeo. Fiquem atentos para mais vídeos em direto. Que vamos realizando. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto